Meu nome é Maria Clara Pereira, eu tenho 20 anos, sou de Brasília, mas moro em São Paulo, tenho dois anos mais ou menos. Eu conheci a dança quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Comecei a dançar na igreja, dancei na igreja por um tempinho, e aí eu comecei a fazer balé clássico pra me profissionalizar um pouco, né? Nem tinha entendimento do que a dança era pra mim. E aí eu cheguei em São Paulo, não tinha nada aqui, não conhecia ninguém, porém tinha como objetivo na minha cabeça que eu precisava ser alguém na dança. Eu precisava estudar, eu precisava aprender, eu precisava ser boa. Trabalhei em vários lugares, com isso eu conheci o estúdio. E aí eu falei, mano, eu preciso ir pra lá porque é a oportunidade perfeita, eu já preciso trabalhar. Eu quero dançar. Tem os dois lá e tudo fez todo sentido, assim. E eu quero só crescer, e aí cada vez mais, e eu acredito que isso possa acontecer dentro do estúdio. Agora, em julho, a gente vai viajar pra Curitiba pra competir. Eu vou pelo The Zone Legacy. Vai ser minha primeira competição, então vai ser minha primeira vez num teatro enorme. Por que você não escolhe outra coisa se é tão difícil pra chegar onde você quer? E quando eu falo que a dança é tudo, é porque ela é, porque eu não consigo pensar em qualquer outra coisa. Tudo que eu sinto, a dança tá envolvida. Tudo que eu penso, a dança tá envolvida. Tudo que eu faço, a dança tá envolvida. Então, literalmente, não tem outra palavra, assim. A dança é, literalmente, tudo que eu tenho, tudo que eu quero ter e tudo que eu preciso. Desde que eu entrei no The Zone, eu precisei ter muita resistência. Precisei saber respirar bastante, porque a gente dança muita coisa, muito rápido, num período pequeno, né? A coreografia em si, ela é bem pra cima, assim. São movimentos muito fortes, e como desde o início eu vim do clássico, pra mim é muito difícil essa questão. Então, como são movimentos fortes, rápidos, que exigem essa força, assim, foi algo que eu trouxe pra minha dança também. Que era algo que não tinha na minha dança. Meu nome é Jô Cardoso, sou diretor e coreógrafo do The Zone Legacy. É uma companhia de dança aqui de São Paulo, com mais de 100 bailarinos. Sou natural de Curitiba, Paraná, e trabalho como dança há 22 anos. Nós vamos pra duas competições, são bem grandes aqui no Brasil, a primeira é o FH2, Festival Internacional de Hip Hop, que já acontece há mais de 15 anos, em Curitiba, um dos festivais mais renomados, assim, do Brasil. A gente tá treinando o máximo que a gente pode pra conseguir trazer uma classificação pra casa, assim. Então, quando eu soube que eu pesquisei, eu fiquei um pouquinho nervosa, porque eu acho que é uma responsabilidade imensa, assim. Porque eu não tô lá sozinha, então algo depende de mim também. Então, eu acho que bate esse nervosismo de, meu Deus, eu não posso atrapalhar o que 90 pessoas, 60 pessoas, tá fazendo junto ao mesmo tempo. Tem um peso de, eu preciso fazer dar certo, porque a gente precisa ganhar e precisa estar ali todo mundo junto. Não só por mim, pela minha dança, mas como grupo, como equipe. É minha primeira competição, então eu não tô tão nervosa, eu tô mais preocupada nesse sentido de entender localização, de palco, de pessoas, inspiração e trânsito e coxia. Mas eu tô bem empolgada de estar com essas pessoas, com o Jô, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Então, tá dançando, minha primeira competição ao lado dele, tá sendo uma experiência incrível. Acredito que pro grupo, tá aqui todo mundo junto, como o The Zone Legacy, tá sendo bem desafiador e empolgante ao mesmo tempo pra gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. do jogo. Conseguimos, deu trabalho, foi difícil, muito treino, muito ensaio, muita grana, investido há muito tempo. Isso é uma recompensa, então a gente tá feliz demais. Obrigado por ter. Quero crescer cada vez mais, tô extremamente feliz com o nosso treino.